Estamos vivendo dias de podridão, estamos vendo artistas de púlpito, escândalos por todo lado, decepções E você está aí balançado, porque está dizendo, eu não quero mais ser grande Ora, você vai perder a tua salvação, porque alguém te decepcionou, o homem pode ter te decepcionado Mas Jesus não te decepciona nunca, 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 nunca O homem vai te decepcionar, teu pai pode te decepcionar, o teu pastor pode te decepcionar, o teu cantor pode te decepcionar O teu evangelista pode te decepcionar, o teu marido pode te decepcionar, a tua mulher pode te decepcionar Teus pais podem te decepcionar, o teu maestro pode te decepcionar, mas Jesus está dizendo, eu, eu não te decepciono nunca Obrigado.